GTA IV Remastered pode ser lançada em 2023. Essa é a notícia de hoje. Quer estar por dentro de tudo que envolve o universo gamer? Então não perca tempo, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino das notificações que é muito importante. E agora sim, aperte o play. Fala gamers, aqui quem fala é Felipe Oliveira e sejam todos bem-vindos ao TGO e galera o seguinte, de acordo com o insider Rafael Valve, GTA IV pode receber uma versão remasterizada já em 2023. Pra você que não sabe, Rafael Valve é um dos maiores insiders de Call of Duty. Porém nos últimos anos ele vem acertando coisas referente a GTA, mais precisamente GTA Online. Outro ponto é que diversos outros vazamentos já confirmaram que GTA VI deve chegar somente em 2024 e 2025. Com isso a Rockstar Games, pra não ficar tantos anos sem lançar um jogo, ela tá remasterizando jogos clássicos. Isso aconteceu com GTA Trilogy, vai acontecer com Red Dead Redemption 1, e agora com GTA IV. O insider ressalta que a versão remasterizada do GTA IV será cross-gen, ou seja, pode ser jogado tanto para Playstation 4 e Xbox One, como Xbox Series e Playstation 5, e também para PC numa versão muito melhorada. Contendo todas as expansões pagas, e ainda teria novos personagens e missões extras inéditas. Porém dessa vez o jogo não contará com o popular modo multiplayer. Obviamente a Rockstar Games não confirmou essa notícia, como é de praxe, a Rockstar Games não fala com ninguém. Porém sabemos que quando algo vaza, certamente isso não se concretiza num futuro próximo. Foi assim com a trilogia remasterizada, e foi assim com diversos outros jogos. Ah pessoal, eu fiz uma review do GTA Trilogy Definitive Edition, e caso você perdeu, venha conferir esse vídeo clicando no card que está aqui em cima. Porém no mais é isso gamers, GTA IV, de acordo com o Insider, vai ser lançado em 2023 para os consoles de antiga e atual geração, além de uma versão melhorada para PC. Porém, comenta aqui embaixo a sua opinião, e vamos discutir essa notícia. Você acredita que GTA IV vai receber uma versão remaster? Se sim, comenta aqui embaixo, se não, dá seus argumentos aqui no comentário. Beleza? Bom gamers, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo para ajudar que é muito importante. Vamos aos 600 inscritos. Um grande abraço e partiu. Vamos ao passo a 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 passo.